Agora eu tô focando em você, tô gravando um making of, é a câmera da câmera. Eu quero só um guia, show. Filmar é resolver problema. Tá legal isso aqui, ó. Porque você sabe quem ela é. Você sabe quem ela é. Pra cá. Você vai tocar, tocar, tocar. E aí você vai ficar um pouco mais forte. Ah, tá. E aí você vai pegar a mão pra pagar. Ah, sabe que essa luz aqui tá bem fada. Sim, não é? Zinital, ainda não superei só. Não, não. Me matou o papai. Ela matou o papai. Vamos atrás dela. Ele vai tomar? Cadê? Uhul. Uhul. Falhou, velho. Falou. Quando o cansaço mental atingiu. Isso não pode ser verdade. E aí, quando você tá fazendo isso, nesse canto da câmera a gente tá subindo os créditos. Hum, e eu tô tipo, ah. Ele tava furadido depois de ter estuprado várias de seus pacientes dez anos atrás. Então, o seu diagnóstico é ver menos internet. É. Porque não tá legal. Mas, a gente vai estar aqui dentro de agora ou você vai acompanhar aqui? A gente vai estar mexendo as partes, tipo, separando elas. Tipo, o que eu tô pegando na mesa tá cortando essa parte preta aí embaixo. Baixa ele, joga pra lá e vira pra ele. Agora é hora do confere. Queremos um filme então, crianças? Temos! Temos! Aqui vamos fazer aquela conta do espelho que a gente fez ainda. Vamos, volta, mais um pra conta então. Mais outra conta. É isso.